Seguidora brasileira, Giovana, feliz ano novo pra vocês, Giovana, linda, gente, não achei meu passaporte, não, tô procurando meu passaporte, porque ainda demorou pra entrar no parque, mas, tô procurando lá. A gente se estressou pra entrar no parque aqui, que botaram o responsável por o grupo todo, sendo que eu não sei onde é que tá meu passaporte, tô revirando lá a casa inteira pra achar meu passaporte, não sei onde é que tá, mas que eu falei, Deus vai achar, tinha perdido a minha carteira com os meus cartões também, já achei, só não perca a cabeça porque tá grudada, o resto, vamos entrar, ei, vamos entrar no parque? Hello, hello, vamos Ai, Ávora, tô me estressando, velho, eu vou liderar esse grupo, vou liderar, vamos Eu sou mais organizado, vamos Ávora Você é a Frozen? Eu sou o Woody, amigo Eu sou, eu sou quem? Olha a foto Eu sou o Woody Tu é a princesa do sapo Não sei Eu sou a Sininho Eu sou o Mickey Eu toquei com a Maiara Eu sou a Moana Você é qual? Let it go Eu sou essa princesa aqui, você é qual? Eu sou a Sininho Ah, pra você é qual? Eu sou igual ao seu Mentira Nós andamos iguais Nós andamos iguais Pra frente e pra um lado Pra um lado e pro outro Nós andamos iguais Falou pra frente e pro lado e você pulou pra trás Os meus amigos dizem que é hétero Cuenda A cuenda Nós andamos iguais Nós andamos iguais Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Nós andamos iguais Os gringos Os gringos tudo Olha A gente se perde do povo Agora eu vou dizer, viu? Quando Deus fez Caprichou E não caprichou Diz assim, ó É aqui que eu vou fazer A minha maior escultura Tô falando de você não Pera aí Tô falando do parque Que Deus fez Ó Que escultura que Deus fez Maravilhosa Aqui caprichou A Michelle sem acreditar Que ele é Você tem quantos anos, amigo? 22? 22, você tem? Hã? Eu tenho 22 Mas ela falou que eu sou do Moe D Então Mas aqui é Moe D Aqui é Moe D O que é Moe D? Meu E.D. É o E.D. É o seu posto Ah, sim Achei que ele falou o meu E.D. Oi, vaca Eu vou pegar a hora de brinquedo Eu não sei o E.D. Ela falou que não quer gravar Ah, ok, não tem problema Uma cerveja e tá Não, ela falou que não pode Tem que ter Comigo, quem não tiver comigo Não vai Fica cada um no lado do canto Vamos te ajudar Pra te bater em todos os brinquedos Tá bom? Por favor, gente Caralhada do cacete Bora Álvaro, eu só quero relembrar pra você É 2024, viu? Ano novo Amigo, eu sei Mas é porque Sem estressar Você prometeu que esse ano Se estressaria menos que o próximo Pergunta isso E as parceiras não me entendem Porque tá tudo na minha mão Se der errado Vai cair no meu rabo Eu fui o líder do grupo Você viu que tava chorando Não vai passar a porta Não, gente Bora Peraí Ah, tô ficando louco aqui Vamos, pelo amor de Deus, brincar Vamos brincar Vamos brincar Só quero brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos Bora de ver Olha que lindo aqui, gente A gente tá aqui no Animal King Eu vou filmar pros meus melhores seguidores do mundo Me deixe, caramba Ah, e esse aqui, gente É o melhor de todos Que é o simulador do Avatar Que a gente vai Vou mostrar pra vocês A gente veio nesse aqui, ó Do Avatar Tão grandinho Gente, Ayrton é muito doido, velho Pô, porque eu sei entender essa turma Olha aí A feirada Isso aqui é muito bom pra criança, gente Mas é lindo Eu vou mostrar pra vocês aí Que eu tenho certeza que vocês estão assistindo agora pela tela E mais um dia vão estar aqui pessoalmente Presenciando tudo isso Que foi em Deus, né, irmão? O cara quer aventura, né? Muita adrenalina Poxa, a desbocuda ali em cima, né não? A desbocuda, a chona E a polen A polen tá querendo ovo, olha A polen tá ali, é Gente, isso aqui é o que mesmo que a gente tá? Um barco, né? Não, é do Avatar, não é? É do Avatar Olha, é bem lindo, gente, ó Ai, que lindo Eu disse tanto a Deus por viver essas experiências Ai, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado O sonho que era tão listado pra mim Só Deus sabe Quando eu assisti a isso Ai, que emoção Eu disse, 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 eu disse Parece que é a Janda, não é? Parece que ele está achando, né? E abre a boca, Lucas. Nemuna! Nemuna!